Fala galera, eu sou Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, é um vídeo de trollagem novamente Porém, dessa vez eu vou até falar mais baixo Porque é uma trollagem com todos aqui da Casa Nova, tá? É uma trollagem com todo mundo E eu vou explicar pra vocês como vai funcionar essa trollagem Como vocês já viram no título Eu sempre tento fazer um mistério, só que não preciso fazer mistério Porque já tá no título e na thumb o que vai ser o vídeo, né? Então não tem como fazer mistério Hoje eu vou trocar o álcool em gel por cola transparente Exatamente galera, aqui a gente é muito chato com essa questão de higiene A gente passa álcool em gel em tudo Passa álcool, passa álcool em gel, toma banho, lava a mão Tudo aqui a gente tá sendo muito rigoroso com a questão de higiene Toda vez que a gente tem que, sei lá, botar o lixo lá pra fora e tudo mais A gente volta, passa álcool em gel e tudo mais A galera aqui, tipo assim, é realmente muito rigorosa em questão de álcool em gel Porém, tem um vidro aqui de álcool em gel que acabou Ele simplesmente se esgotou Eu vou pegar esse vidro de álcool em gel Ele tem só um restinho de álcool em gel Eu vou tirar esse álcool em gel que tem nele Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Olha só, esse é o vidro do álcool em gel Ele tem só um restinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar Tem só um restinho de álcool em gel aqui Eu vou simplesmente tirar esse álcool em gel que tá aqui dentro E vou substituir por cola transparente Que inclusive tem aqui, ó, na minha caixinha de gravação Olha só, isso aqui, ó, é cola transparente Só que se eu falar que isso aqui é álcool em gel Todo mundo vai acreditar, entendeu? Todo mundo Então eu vou pegar, vou substituir e vou sair distribuindo álcool em gel Tanto quanto grudento, né? Porque vai ser cola Enfim, galera, vamos ver qual vai ser a reação das pessoas Quando colocar na mão, começar a espalhar assim E ver que o negócio, na verdade, não tem nada a ver com álcool em gel Vamos lá Antes de começar esse vídeo, já deixa o like aí Se você curte trollagem, se você gosta de trollagem aqui no canal Quer que eu traga mais, quer que eu traga mais trollagem com a galera Quer que eu traga mais trollagem com a minha namorada Com um amigo meu, com qualquer pessoa que seja Deixa bastante like pra eu ver que vocês estão gostando Se você não for inscrito no canal ainda Já se inscreve pra você não perder nenhuma trollagem que acontece aqui no canal Eu não posto só trollagem Eu posto muitos outros vídeos muito legais pra vocês Que vocês gostam muito também Então se inscreve no canal se você não for inscrito É só baixar aí, ó Esse botão vermelhinho Você vai lá, aperta nele Faz ele não ficar vermelho mais E aí você já está inscrito no canal Demorou? E mais uma coisa Me segue no Instagram Gente, me segue no Instagram Porque lá eu vou começar a fazer umas trollagens exclusivas pra vocês, tá? Isso se eu já não comecei quando sair esse vídeo Então entra lá no Instagram Já confere se tem alguma trollagem lá Porque se não tiver ainda Eu vou postar bastante trollagem exclusiva Só pra quem me segue lá no Instagram Demorou? Se você me segue no Instagram Você vai ver umas trollagens lá Que você só vai conseguir ver por lá Trollagens com a minha namorada Com qualquer outra pessoa Enfim Então chega de enrolação Já me siga no Instagram Já se inscreveu no canal Deu like Então agora você está pronto para começar a assistir essa incrível trollagem Vamos lá então galera Vou fazer rapidinho aqui pra vocês verem Olha como é que já parece O vidro já é bem parecido, tá vendo? Vamos lá Vamos então colocar aqui Jogar a cola dentro do vidro de álcool em gel Encher bastante aqui, tá vendo? Pra parecer mesmo que é álcool em gel, entendeu? Tem que ficar muito parecido Pra eles não desconfiarem de nada Beleza galera Olha só como é que ficou o pote de álcool em gel Tá parecendo muito álcool em gel, velho Olha, tem até aquelas bolhezinhas, tá vendo? Que fica dentro do pote de álcool em gel Quando tem álcool em gel Tá muito parecido, sério Então agora vamos colocar aqui, ó Só o tubinho que faz vocês guichar álcool em gel, né? E agora chegou a hora de trollar a galera Vocês perceberam que eu tô de roupão, né? É porque tem um tempo já que eu não usava E esse é o roupão que eu mais gosto Eu amo usar esse roupão Então tô gravando esse vídeo com ele Porque tá frio Bora trollar a galera com esse álcool em gel falso Isabela, 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 Isabela Álcool em gel, álcool em gel Nesse tempo de isolamento A gente tem que passar bastante álcool em gel Que isso? Passa álcool em gel aí Isso, prontinho Álcool em gel Esse álcool em gel tá estranho Por quê? O que que tem aí dentro? Álcool em gel Quando você comprou isso? Olha lá, álcool em gel Brenner Por que não tá secando, não? Tá, peraí, passa mais Não Passa mais Não Eu acho que é isso que é o produto Álcool em gel Por quê? O que que é isso? Eu quero saber o que que é isso Tá na sua mão? Tá tudo na minha mão, não tá aí tudo O que que é isso? Isso é álcool em gel Não Eu vou lavar Não, peraí Lava o álcool em gel O que que é isso? O que que é isso? Cola É cola É cola Nossa É cola transparente Já tá louca Olha como é que parece álcool em gel É igualzinho É igualzinho Ah, já sei Nossa, Brenner Eu vou trollar a Natália Quando ela chegar Ela for jogar o lixo Então tá Quando ela chegar Eu vou deixar esse aqui do lado Aí a gente vai lá e fala pra ela passar álcool em gel, tá? Ela vai achar que é álcool em gel Mas na verdade é cola Vou deixar aqui do lado Que é o local que a gente guardou pra deixar as coisas Tá vendo? Tem luva e tem tudo aqui A gente sempre deixa as coisas aqui Quando chega da porta Passa álcool em gel Esse é o que ficava aqui Ele vai continuar aqui Só que agora não é álcool em gel Ele vai ficar aqui com cola transparente Então eu vou tentar esconder a câmera E quando a Natália chegar A gente vai ver Ela passando cola transparente na mão Ó, ela tá subindo O elevador chegou Vamos lá Vou tentar gravar escondido pra vocês Tá colocando a senha Tá colocando a senha Ai meu Deus Entrou, entrou A Isabela é isso, entendeu? Aí a gente vê e tal O que a gente faz Foi lá, amor? Deixou o lixo lá? Foi Eu pego Põe aí no chão Passa álcool em gel na mão aí Só pra, né Dar aquela limpada Dar aquela limpada Passa bastante Passa bastante Isso É, porque, né Mãe baixa Higienizar Você acabou de levar o lixo lá fora Passa álcool em gel O que que foi? Passa mais Às vezes é É porque você passou pouco Será que é por conta do... Do que? É, pode ser Por causa da luva É A gente não tá saindo Vou ter que lavar não Pode passar mais Fica à vontade Será que eu peguei alguma coisa Que não pode? Como assim? Alguma coisa que não pode? Olha como que tá Esse álcool em gel Parece que ele não vai estar Ele não tá... A mão não tá absorvendo? Que pegadão E esse álcool em gel aí? O que? Não tá saindo, olha Deixa eu ver A mão dela tá toda lambuzada De álcool em gel Tipo assim O que que foi? E se eu te falar Que isso aí não é álcool em gel? É sim Tem cheiro de álcool em gel É porque isso aí Não é álcool em gel Tá brincando comigo? Não Sério O que que é isso? É cola É cola transparente Isso vai sair da minha mão? Lógico que vai Mas é cola E agora? Agora sentiu Abre aqui pra lavar? Não Abre amor Vai ficar com cola na mão Ó, para Amor Não, não vale Ó, pera Para, para Ó, calma Calma, calma Eu vou passar Eu vou ligar Ah, não amor Não, amor Agora eu trolei você Da sua colagem Não, não era pra passar na minha mão E agora como é que eu vou abrir? Eu vou abrir Pera, pera, pera Ainda falta trolar uma pessoa O namorado da Isabela Eu vou trolar ele Eu vou levar lá álcool em gel pra ele Pera, limpa da minha mão aí E aí eu vou lá trolar ele Beleza, vamos trolar então agora o Gabriel Gente, cuidado hein Se qualquer coisa é essa Vocês vão rir também Ele tá aqui no quarto Então acho que não ouviu as meninas falando Gabriel, Gabriel, Gabriel Passa um álcool em gel aí Passa um álcool em gel aí Porque, né Hoje em dia a gente tem que higienizar Sempre Gua, rapaz Que treta é essa aqui? Eu tô passando álcool em gel na mão de todo mundo O que é isso aqui, mano? É álcool em gel Quer passar mais? Quer passar mais? Não, não Mais um pouquinho Que loucura é essa? Tá tudo grudado É álcool isso aí Nossa, velho Isso aqui é o É cola, velho É cola Ai, meu Deus Passei cola na mão dele Não quer dizer que todo mundo foi trollado Comer o álcool em gel falso É, você também, né É eu também porque você me trollou, né Mas consegui Ai, galera Gostei Trolei todo mundo Todo mundo caiu na minha trollagem Do álcool em gel falso Então o vídeo está ficando por aqui Muito obrigado pra quem assistiu Se você gosta de trollagem Se você gostou dessa trollagem Quer uma parte 2 Quer outros tipos de trollagem Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Que eu posto aqui pra vocês Demorou? Então é nóis Me segue no Instagram Pra você não perder nada da minha vida É nóis Um beijo E tchau 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 Tchau